Eu sou do Muiude Você sabe o que você falou Quando você começa a falar Então Hoje a gente vai jogar Anger 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 O Chique No caso É O Jorninho do Jorninho É É DJ Park É, primeiro sou eu Porque na última vez foi você Ok Start Descobrar as coisas né Eu vou ficar duas horas jogando E você vai ficar três horas Então vai ser máximo cinco O que você acha Não, primeiro você faz um vídeo e torna um vídeo Tá vendo aí a tua mãe vai botar aerosol pra ti Ok Aí ó, presta atenção o que eu vou dizer Vai, o que? Se tu tivesse ido pra piscina tu tava pior Eu sei, eu não queria ir pra piscina Porque ele mudou aquele boneco todo né Ele, é, ele não deixa Não tava deixando a gente ir porque ele queria É, porque É E Eu não gosto disso Vai... Passa aqui Beleza, você quebrou esse vídeo, porque você não conseguiu passar mesmo assim, você sabe. É, mas eu vou... Mas até o que você inventou, na verdade eu inventei né, não, foi eu, não, acho que eu já fazia isso antes algumas vezes, mas não sei, vai ser nesse. Uou, mas a gente vai ficar rico desse jeito. A gente tem que treinar um pouquinho né. Ah, pra mim, bota lá. Já fiz dois minutos jogando. Você disse que era o vinho inteiro? Eu sei. O legal é que a gente também... Meu! Essa porção! Não, esse veio, corre! A gente tem uma porção agora. Eu vou ouvir isso. Eu vou tomar aerosol. Vou pegar um pouco. oi ele levantou 13 minutos para você chegar lá no final Agora aqui Alguns vão bem Eu posso virar zumbi É verdade Mas quando a gente A gente ainda tem que A gente tem que ter a voz Olha mesmo Falta um minutinho Vai correndo Que nem o outro falou pra mim naquela vez Você tá ficando verde Ainda com dois golpes Ainda com dois golpes Ainda com dois golpes Eu tô rindo Eu tô rindo Não tô nem aí Pra essa coisa Vou embora É E aí E aí E aí E aí E aí O vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, tchau! Que drama!